Previsão, política, decisões com base em participação social. Uma rede de pesquisadores em ciência, tecnologia e inovação se reuniu em julho na Unicamp para discutir como priorizar e planejar pesquisas e a relação das tecnologias com o mercado. Você tem que acompanhar aquilo que foi priorizado, que vai receber investimento, investimento, seja público, seja privado, para saber se aquilo que você priorizou hoje, amanhã continuará sendo a coisa mais importante. E o Brasil tem passado por períodos em que a priorização teria ajudado bem. Ou seja, se a gente tivesse priorizado investimentos de grande peso que o Brasil fez nos últimos anos, talvez a gente tivesse hoje um resultado diferente no país. Ou seja, focando em áreas que são de maior interesse para o país, áreas com capacidade de gerar mais valor, de trazer mais cultura, de aumentar o nível educacional, de exigir mais educação, de ampliar o nível de qualificação do trabalho e de conseguir fazer com que o país caminhe junto à fronteira do conhecimento. A definição de prioridades em investimentos não é trivial. Por isso, o Brasil tem buscado, com o apoio da FAPESP, experiências internacionais, ferramentas e capital intelectual devem, com isso, auxiliar esferas governamental e empresarial na formulação de políticas públicas. Esse workshop foca a avaliação e priorização de ações de ciência, tecnologia e inovação. Há métodos e ferramentas específicas propostas por essa rede internacional de pesquisadores. Não se trata de futurologia, mas sim de estudos baseados em evidências e estratégias para tomadas de decisão. Ian Miles, da Universidade de Manchester, comentou sobre a maior complexidade da avaliação de pesquisas nos últimos 25 anos. Aliado a isso, está a incapacidade do Estado em inovação. Ele defende um sistema de pesquisa híbrido, capaz de priorizar demandas sociais, desenvolvimento de mercado e sustentabilidade. A prospecção, batizada de Foresight, surge desse desafio. Então, nós trazemos esses elementos juntos para tentar construir uma compreensão comuns de onde estamos e onde poderíamos estar no futuro. Como visões de um mundo desejável, e também ideias de coisas que não queremos acontecer no futuro. É sobre desenvolver soluções para muitos dos problemas que estamos confrontando em problemas ambientais, ecologais, em problemas de saúde, em problemas de pobreza, em organização de nossas cidades. Ismael Raffles pesquisa bibliometria e a evolução da ciência. Ele comenta sobre a falaciosa avaliação da pesquisa apenas com base em ranking de publicações. Utilizam um ranking de revistas onde colocam umas boas e outras boas e outras boas, e colocam de um modo muito fixo. E o que ocorre é que, na verdade, a vezes há revistas que se consideram de prestigio, que publicam artículos que não são tão bons, e há revistas menos importantes, consideradas menos importantes, que publicam artículos que são bons. Então, há um problema que temos que utilizar o ranking de revistas como indicador. Há um problema de fazer uma avaliação, o que chamamos nós, expost, depois do que seria o impacto. E o que proponemos, e, de fato, o seminário de hoje, é sobre a avaliação ex-ante. Em vez de avaliar depois, ex-ante quer dizer, pensemos já antes que tipo de impacto poderiam ter as investigações que se fazem. O conhecimento deve impactar na qualidade de vida das pessoas, mas ele não é imediato. A realidade latino-americana também foi tema de apresentação no evento. Daniel Carvajal relata mudanças recentes no México. Hoje se busca financiar projetos mais colaborativos e aplicados, ligados à saúde, educação e indústria. Mas o caminho não é simples, e existe semelhanças com o Brasil. As universidades e as comunidades acadêmicas têm uma tradição muito larga e uma inercia que se convierte em uma camisa de força. Muitas das recompensas, os incentivos para a comunidade acadêmica estão ainda colocados em aspectos de publicação científica em revistas internacionais. E então, os cientificos seguem um pouco atados a essa dinâmica e cuesta trabalho sair dessa trajetória de publicação científica em revistas em inglês e transitar para uma nova forma de fazer a ciência mais vinculada à sociedade. Para a Unicamp, abordar novos caminhos de pesquisa e inovação é fundamental, especialmente em tempos de crise financeira no país e na ciência brasileira. A Unicamp tem uma expertise nessa área, aqui no Departamento de Política Científica e Tecnológica, no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e em tantos outros que atuam nessa área, fundamental para a definição de políticas públicas, para a definição das agendas de pesquisa. E esse workshop aqui tem esse objetivo de discutir as tendências atuais no mundo.